e fala meus amigos sejam bem-vindos para mais vídeo hoje a pescaria vai ser de fundo tá o foco maior vai ser fundo hoje microjig camarão artificial quem sabe um shed então vamos tentar em um peixe diferente não só roubá-lo eu vou usar bastante o sonar hoje tá hoje sonar vai ser uma ferramenta essencial eu passo vou pescar baseado no sonar tá bom vamos agradecer a deus primeiro né senhor deus maravilhoso pai nós te louvamos nós agradecemos mais uma oportunidade estamos aqui que sobre está abençoando o dia de hoje nos levando de todo o mal amém então o foco maior vai ser no pescaria de fundo vamos em busca e roubá-los no grande né sempre o objetivo é buscar roubá-los grande nem sempre a gente consegue né nesse período que estamos agora mas tudo pode acontecer então vou estar encontrando drops e vou ver se nesses drops eu encontro os peixes né vou estar mostrando para vocês em detalhes aí já convido vocês embarcar em mais um vídeo de muita emoção peixe na linha e muita dica compartilhada com que vão pessoal começou a pressão as marcas boas aqui de peixe a estrutura no fundo estamos a 6 metros de profundidade estamos descendo o drop aqui uma área muito promissora para a gente encontrar o peixe tá vendo ó descendo drop peixe estrutura então vou estar dando os arremessos por aqui temos grandes chances de pegar um peixe por aqui ó uma marcação melhor de peixe então pessoal ó vamos começar com o micro jig big ones esse aqui é o modelo slow got 10 gramas ó apareceu uma marca muito boa de peixe tá um pouquinho atrás de mim então o que que vou fazer eu vou dar uma resinha vou dar um arremesso mais pra frente vou trazendo o micro jig tá uma marcação muito boa de peixe então desde que não sonar volto um pouquinho para trás onde apareceu os peixes e inicia os trabalhos sempre é bom dar uma olhadinha para o lado para ter uma referência visual tá pessoal é tudo que a gente vê no sonar já passou alguns segundos atrás pegou pegou o primeiro e roubar ela não está tremendo acho que é uma pescada aí ó pescada aí ó Saiu, ó, pescadinha, aí, tá soltando que é pequenininha, show de bola, já saiu o primeiro, hein, já saiu o primeiro, vou continuar agora. Então, ó, o marimeno, eu vou pra cima de onde bateu, eu vou pra trás um pouquinho. E assim a gente vai trabalhando, usando o sonar, pra nos orientar onde tá o peixe. Opa, bateu mais um. O que que é, o que que é, roubalo, flecha. Aí, meus amigos, agora um roubalinho, ai, machuca não, agora um flechinho, ó, flechinho, ó. Começou a correr agora, e eu não tô querendo ancorar, né, porque eu tô querendo fazer essa exploração. Mas, se eu ver que tá tendo mais, muita ação em um ponto só, aí eu ancoro. No momento, tô deixando a maria levando e vou trabalhando o microjig. De acordo com o que eu tô vendo que tem peixe aqui, né. Pessoal, cheguei numa outra área aqui, eu já dei uma foto com o sonar, já mapeei. Não é uma área tão funda, cheguei mais ou menos 4 metros, 4 metros e pouco. Então, eu diminuí aqui o peso do gig, aproveitei e coloquei um outro formato. Isso aqui é um formato Fuego, também da Big One, tá. Apesar de não estar, ô cacete, dá uma raiva, primeiro remesso em roça aí, apesar de não ter nenhum drop aqui, marcou bastante peixe. Então, compensa eu dar uma passada aqui nessa beirada toda. Pegou, pegou, opa, pévão bonito, hein, pévão bonito, pessoal, pévão bonito. Olha, que pévão, hein, nossa mãe, que pévão. Aí, aí, pévão, ó, pévão bonito. Isso aqui a gente vai estar levando para o consumo, vamos parar uns 3, 4, pévão bonho aí. Isso aí, continuar, brincadeira tá só começando. Vamos lá, pessoal, continuar. Vamos checar na salinha. Tá começando a aumentar o tamanho dos peixes, hein, pessoal. Tá começando a aumentar o tamanho dos peixes. Pegou. Agora é peixe. Opa. Tá estranho, tá estranho. Olha, outro pévão bonito. Outro pévão bonito, hein, pessoal. Aí, ó, mais um pévão bonito, hein, pessoal, ó. Ai, ai, já soltou. O que eu tô liberando? Ai, caramba. Malcriado. Opa, pegou, pegou um bicho grande aqui, pessoal. Pegou um bicho grande aqui. Pegou um bicho grande aqui. Agora o que é, eu não sei. Pegou um bicho grande. Não tá parecendo roubado. Não tá parecendo roubado. Ah, combate africano. Logo vi que tava estranho. Logo vi que tava estranho. Aí, o sepa. E o bicho, ele não cansa, não. Soltar assim. Nada. Pra mim dar trabalho. Podia ser um robalão, né? Só pra mim dar trabalho. Continuar. Continuar. Pegou mais umzinho, galera. Mais um. Vamos ver o que que é. Opa. Ó. Mais um pévinha. Pévinha. Aí, galera. Vamos ver se tem mais ali. Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais. Opa. Ui. Você viu? Caramba. Bateu carregando. Pegou. Ui. Ó. Pegou aqui, ó. Meu Deus. Ei, Mac. Ele era grande que bateu. Você viu? Eu vi a lançada. Ai. Vamos lá. Vamos perder tempo, não. Vamos lá, galera. Sem corte, hein. Você viu bateu lá naquilo de lá. Eu acho que foi uma bocada de voltar. Ah, foi. Com certeza. Ó, bateu recolhinho de novo. De novo. E tá aí debaixo dessa moita. Tá aí debaixo aqui, ó, galera. Vou mostrar pra vocês. Eles estão debaixo aqui dessa moita aqui, ó. Aí eu tô passando com o microjig bem colado, ó. Pegou. Pegou. Ih, foi o pé debaixo da... Vem cá, garoto. Ai. Mais um. Ah, vamos lá. Sem cortes. Ó, bateu. Escapou. Ai, bateu. Escapou. Escapou. Opa, opa. E aí, galera. Esse é bom. Esse é bom. Olha que pévão. Olha que pévão. Nossa. Não tava nem confiante. E entrou o pévão, ó. Ei, garoto. Aí, galera, aí, ó. Outro pévão, ó. Aí. Esse aqui a gente já tá segurando também pra fazer um peixinho frito pra família. É isso aí. Vamos lá. Microjiga e bigões garantindo aí, ó. Ai, caramba. Machuca, não. Ah, brincadeira. Ó, pegou. Agora ele veio. Agora veio. Mas não era esse, não. Era o maior. Porque era o maiorzinho. Aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuar a brincadeira. Aproveitar essa produtividade aí. Esse bolso ele vai atrapalhando agora. Pegou outro. Na sequência. Vem cá, garotinho. Pequeno, pequeno. Os pequenos vêm. Os pequenos vêm. Opa. Ó, outro. Vem cá, garotinho. Maiorzinho, maiorzinho. Agora é flecha. Olha que flecha bonito. Se não escapar, tá bom, né? Aí, garoto. Aí, agora é flecha, galera. Aí, ó. Ah lá, microjig. Bigones. Esse é modelo Fuego. Top, hein? Tá liberando ele. Tá liberando. Ó. Vai pra vida. Vai. Show de bola. É, meus amigos. Que pescaria bacana, hein? Produtiva, né? Sabendo onde encontrar o peixe. A aplicação desse que correta. A gente pega muito peixe. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Nem tem boleiro na hora de falar. Então, pegante. Tanto peixe que eu peguei. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que temos parcerias com o site da Universo Fishing, onde vocês têm um cupom de desconto, ó. Ou seja, no final da compra, em qualquer produto do site, coloque esse cupom e garantem 10% de desconto em qualquer produto do site. Beleza? Não pegue essa oportunidade. Também temos uma parceria com a loja Pesca Linhares, que fica aqui no Espírito Santo. Onde só chegar na loja e falar aqui, ó. Especialista 10. Também em qualquer produto da loja, você tem 10% de desconto. Show de bola, né? E venho convidar vocês a conhecer o curso O Especialista de Roubalo. Lá vão ensinar vocês a pescar roubalo em todas as modalidades, com todos os tipos de discos artificiais, para vocês terem resultados em produtividade e grandes exemplares. Tá bom? Mais um dia se passou, pescaria depois do almoço, na tarde, produtivo. Ou seja, eu vim exatamente na hora que eu sei que eu tenho chance de ter produtividade. E tá aí o resultado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.